o sj4000 isso aqui pelo jeito é uma 2000 é uma deixa eu ver é original né mas não é ae sj4000 wi-fi tem wi-fi deixa eu ver a versão ela é 1080 por 30 tá ali mas deixa eu ver aqui essa aqui já foi uma 2k então esse aqui é 2019 2019 que ela mudou só em 2003 foi uma 4k agora estragou aqui entrada de microfone vamos abrir e ver como é que tá lá por dentro a entrada de microfone não entrada de carregador essa câmera não tem entrada de microfone original de fábrica tá essa daqui se comprou com a gente tem que a gente vende já com entrada de microfone que a gente coloca tá essa aqui estragou a entrada de cabo usb aqui e carregador né vamos lá mas boninho só tirei a tampa frontal aqui né vou começar a desmontar e olha como tá oval aqui essa parte dá pra ver até no vídeo né olha só bateria e tá grávida deve estar com seis meses já tá deixou essa bateria aqui já é só pelo jeito funcionando porém qualquer hora que ela para de vez e quando ela incha carrega rápido e descarrega rápido e depois com tempo para e ainda se por acaso der algum problema de esquentar muito qual é o risco disso aqui explodir viu tirar fogo é perigoso vamos ver se vai carregando acendeu acabei de montar trocado aqui o conectozinho rapaz tá até tá vendo a entortou ali porque foi forçado quebrou as sodas mas não saiu a trilha ainda bem só que é o seguinte eu soldei aqui do jeito que eu soldei se forçar e vim arrancar a trilha ou é vim a quebrar a solda vai arrancar a trilha porque a solda tá bruta hein falo bruto que eu fiz um trampo pra ficar mais forte do que o original entendeu dificilmente isso aqui vai dar problema novamente só se levar uma pancada olha lá carregando certo isso aí pronto